Feriado prolongado, pra quem, hein? Mas é feriado prolongado, é sinônimo de viagem interna à estrada. Ô, saudade, tem tempo que eu não viajo. Na véspera da Sexta-feira da Paixão, também conhecida como Sexta Santa, ou conhecida como amanhã, quem tá de folga se programa pra rever os amigos e parentes. Nossa equipe foi até a rodoviária, né, ficar babando lá, né, e foi até uma agência de viagens pra conferir a movimentação nessa quinta, que a reportagem tá aqui. Vamos morrer de inveja, balança! Entre embarques e desembarques, histórias se encontram. O feriado prolongado de Semana Santa foi a oportunidade que parte da população da região leste mineira encontrou para descansar. A Eliângela é autônoma, ela explicou que vai rever a família e matar a saudade dos avós. Resolvi, em cima da hora, passar esse feriado lá na casa dos meus avós. Eu sempre vou pra lá, porque lá que mora a minha família é Engenheiro Caldas. A movimentação encontrada na manhã desta quinta-feira, na rodoviária de Governador Valadares, comprova o desejo dos mineiros do interior em aproveitar a época para visitar parentes e amigos. Nos guinches das empresas de ônibus interestaduais, teve até fila de gente em busca de passagem. Uma das pessoas que nossa equipe encontrou foi a Aline. A dona de casa aproveitou o recesso escolar dos filhos para visitar os parentes. Estou com os meus filhos, lá vou pra Tarumirim, pra casa dos meus pais. Ah, porque tipo assim, né, meus filhos têm uns dias a mais de folga na escola e a gente resolveu pra lá. Neuza é do Rio de Janeiro. Ela contou o que fez para sair do estado carioca de última hora para encontrar a família no Vale do Aço. Eu vim do Rio de Janeiro e estou indo pro NAC. Então foi assim, em cima da hora, porque eu tive essa folga, né, aí eu aproveitei. Essa folga minha. Saí de lá ontem e cheguei hoje. Saí de lá ontem e era 9 horas da noite. Cheguei aqui hoje e era 7h50 da manhã. Outro lugar onde as pessoas costumam procurar nessa época do ano são as agências de viagem. O empresário explica como ficou a procura para esse período e o destino de escolha, a praia. Chega a dobrar de tanta pessoa procurando. Essa semana a gente tinha planejado levar apenas só um ônibus, né, e mais outras programações que a gente faz com mais ônibus. Essa a gente planejou só um ônibus, que saiu ontem, às 8 horas, mas a procura estava gigante nessa data. Principalmente Porto Seguro e Prado. As duas, principalmente, porque Prado a gente fica mais no final de semana. Porto Seguro o pessoal já está acostumado, né, o lugar mais agitado, mais animado. Então, Porto Seguro é a escolha preferida daqui. Mineiro, se você vai na praia ali, você acha só mineiro. Mineiro comanda a praia ali. Ó, e amanhã toda a equipe comigo em Porto Seguro, viu? É um Porto Seguro, é um Porto Seguro, a TV... Hã? Isso aqui é um Porto Seguro, rapaz. TV Leste. É onde nós temos nossa profissão. Vocês todos estão comigo amanhã nesse Porto Seguro. E eu sou o âncora desse porto aqui, ó. Nós estamos juntos. Por que vocês vão viajar pra praia? Hã? Meu jornal! Tá todo mundo comigo amanhã.